O que é a esperança? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal, ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converta em choro o doce canto. E afora este mudar-se cada dia, outra mudança faz de humor espanto, que não se muda já, como soia. E afora este mudar-se de vida. A CIDADE NO BRASIL